E aí ó, show de bola, hein? Que bonita, viu? Que bonita, pessoal. Lembrando que a cara zebu, ela não cresce muito, né? Show de bola, viu? E aí, pessoal, o tamanho dessa aqui, ó. Essa aqui, uma tão grande, viu? Rapaz! E aí, pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Coisas do Interior Oficial, pessoal. Bom, hoje eu me encontro aqui no sítio Acará, né? Mais conhecido aqui como Rio Acará, pessoal. Esse rio faz parte do Rio Ingá. É o mesmo leito, então a gente está aqui hoje fazendo aquela pescaria. Vou estar mostrando aqui para vocês essas maravilhas, pessoal. O lugar aqui é muito bonito. Muito bonito, viu? Esse rio, pessoal, quando está cheio aqui, isso aqui é tudo água. A galera está ali já, ó, toda animada ali, o pessoal pescando. É, o canal ali, a Grécia Seco, juntamente aqui com nós hoje. Olha aí, pessoal, aqui é o rio, como vocês podem ver. Muito lindo esse rio, viu? Ele diz água no rio Paraíba. Olha aí, pessoal, a água bem limpinha, viu? Olha o peixe, pessoal. Não sei se deu para sair no vídeo aí, tá? Agora limpinha, pessoal. Maravilha, né? O lugar aqui, ó, muito bonito, viu? Para você vir passar o final de semana. E aí, Zé, já saiu um, foi? Dois. Estou matando, homem. Só dois? E aí, pessoal. A galera aqui já começou a pescaria. Muito bom de verdade, viu? Olha aí, sal doce com uma tanca, cara. E tudo bonito, viu? Olha aí, pessoal. Que maravilha, né? Tem região que o pessoal chama de xira, né? Olha aí, o lugar maravilhoso aí para passar no final de semana, tomar aqui o banho. Vocês estão vendo aí, ó. Olha o pescador ali, vai sair alguma coisa aí? Carazinha Zé Bu, pessoal. Da preta? Carazinha Zé Bu aí, ó. Show de bola, hein? Olha. Bonita, viu? Que bonita, pessoal. Lembrando que a cara Zé Bu, ela não cresce muito, né? Não sei se a cara Zé Bu, meu ou outro nome, você já acha que é caralho. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. O que é? Aí, ó. Pessoal. Show de bola, né? Show de bola aí, ó. Eita, água limpinha, pessoal. Para tomar banho, é de primeira, viu? Eita, pessoal. Lugar maravilhoso, viu? Aí, ó. Água limpinha. Então, ali, ó. Pescando. Pescaria maravilhosa, viu? Aqui hoje. É isso aí, pessoal. Damos por cá. Continuando aqui a pescaria. É, pessoal. Lugar aqui muito maravilhoso. Aqui, viu? Passar final de semana. É, não. Para jogar assim, não. Que é muito longo. Tomara aquele banho. Para quem gosta. Banho de rio. Domingo a gente vai estar aqui, galera. Domingo de novo, né? Passando aquele peixe, viu? A gente está marcando para vir domingo. Na beira do rio aí, né? É. Comer aquele peixe assado e fazer aquele pirão, né? É isso aí. Pô, pô. E aquele lança ali? Será que vai sair alguma coisa, hein? Ah, não saiu nada não, pessoal. Viu que fosse ali, ali, pê? É, pô. É, pessoal. Bastante água ainda no rio. Esses pescadores estão lá embaixo. O Zé ali, ó. O canal agraixe seco. Já vem também o irmão ali, pessoal. Marinaldo. Mostra, né? Essas paisagens aqui maravilhosas para vocês. Diretamente aqui do rio Acará. Sombra desse de vazeiro aqui, maravilhosa. Beira do rio. É, pessoal. Devido o sol muito quente, as vacas não aguentam, pessoal. Procura a sombra de Bastô Juazeiro. Ali. E embaixo do pé de emburana. Quem não? Tá vendo? Olha aqui, olha. O sol está muito quente. E a galera está animada aí, né? Cadê os peixes? 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 Eita, pessoal. Devido aqui, ó. O rio está secando, ó. Olha os peixinhos aqui, ó. Estão todos morrendo, pessoal. Tentar resgatar aqui, né? Olha aí, pessoal. Carapeta. Macaria. Quem conhece aí? Camarão. Espera aí. Outro está aqui, ó. Pessoal. Vou tentar aqui salvar os peixes, ó. Está ali no rio. Camarão. Não foi? Camarão branco. Não acho que não é caro não. Camarão branco, hein? É coisa que coisa, não? Olha, consegui salvar o trecho aqui. Vou soltar aqui. Isso é pitubo? Esse aí está aqui, ó. Está vivo também? Soltar aqui, pessoal. Não viu? Olha o pedão. Onde tem mais água, né? Esse trecho aqui secou. O lugar é muito bonito, hein? Aqui, ó. Aqui tem água, mas é pouca. Eu botava na frente. É pequenininho, pessoal. Não vai ficar com medo, ó. Soltar os bichinhos, né? Soltar aqui, pessoal. Aqui já vai para esse poço grande aí, ó. Está vendo? Eita. Vou fazer a soltura aqui para vocês verem, ó. Tem um cabelo irritado aqui. Maravilha, né? Aqui se recupera, pessoal. Aqui se recupera e vamos embora. Aí para o poço grande aí, ó. Soltou? Soltei. É, não. Esse poço não é muito fundo, não, pô. Tem bola de vacuna aqui, né? Tem não. Acho que eu limparo. E aí, será que vai aqui em alguma coisa, hein? Bateu. Olha, Zé falou que bateu, pessoal. Vamos se aproximar e ver se saiu alguma coisa, né? Traíra. Traíra? Aí, pessoal. Sai uma traíra. Vamos mostrar aí para vocês. Tem um gacari. Mostrar aqui para a galera. É, é uma cura matando. Eita, uma gacari grande, viu? Olha, olha ali, olha ali, ó. Olha. Essa maravilha, né? Olha o tamanho daquela acumatã. Isso, cascudo aqui. Cascudo não, é acari, né? É duro a mão dele, ó. Aviãozinho, né? É. Tem região aí que o pessoal conhece. Olha o tamanho daquela acumatã. Olha, Zé! Vai mostrar. Tirei, Nero? Vamos mostrar ali aquela manada. Olha a coisa que é muita gente tirar aí, né? Isso aí, pessoal. Estou ali, mostrar ali, ó. Manada pegou. Grande, viu? Olha aí, pessoal. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Essa acumatã. Grande, viu? Rapaz! Maravilhosa! Deixa eu tirar uma foto que eu estou segurando ela. Vou tirar uma foto aqui, pessoal. Show de bola. O rio aqui, pessoal, tem muito peixe, viu? E tem uns postos lá mais pra baixo, pessoal. Aqui sai peixe mesmo, viu? Rio a caralho. Pescar assim no rio é bom porque tem de tudo, né, pessoal? Todo tipo de peixe, viu? Você pega acumatã, pega traíra, pega tilápia, carapreta, carazebo. Todo tipo de peixe, viu? E aí, zero? Zero boi. Zero boi agora, pessoal. Esses caras são bons na tarrafa, viu? Esses pescadores são testados e aprovados. O peixe está tudo na rebanteira. É. Já a gente sabe. Se eu botar a minha rede aqui, eu não consigo puxar não. De tanto casco aqui, olha. É mesmo, hein? Lá não saiu nada. Não ganhou, hein? Vamos ver isso aqui, né? Engaiou, filho? Uhum. A tarrafa engaiou ali, pessoal. Vai ter que desengaiar agora. É, cobri um peixe grande toquei dentro da tarrafa, hein? Foi? Foi lá. Foi nóis. Vou para, mano. Uma traíra. Na hora que eu pisei, ele estava no pé da pedra dentro da tarrafa. Eu vou. Vem cá, então. É, vamos ter uma pilata de dois filhos. É, é. Eu chutei ele agora. Eu toquei ele e eu inventei de agitar a tarrafa assim, ó. Aí chuta ele. Ih, tô, tô. Ó, não. Vamos embora, tá deixando ele como uma coisa aqui. Eita, pessoal. Tem um peixe dentro da tarrafa. Ele tá com medo de ir em cima, pensando que é uma traíra, hein? Ah, não morre, não, pô. Tá fechou? Não, eu tô desengaiando aqui. Eu vi um monte de pedra, hein? Ele estava nas pedras. Ah, vem não. Quando engana assim, não vem não. É, vai, ó. Vem logo, hein? Tem pedra. Tem pedra. Ah, tá na peixinha da pedra. Tá vazinho, hein? Tá vazinho? Vai vem? Tá batendo? Já vem, não. Vou puxar ele já. Tá. Vem logo, hein? foi em pé em cima da pedra não foi e aí não pessoal foi embora e aí temos peixe aqui vão é isso aí pessoal é com essas belas imagens aqui do rio acará vou encerrando aqui o vídeo de hoje é você que chegou até aqui pessoal deixe seu like compartilha nosso vídeo aí que é muito importante nosso crescimento é também pessoal teve as notificações aí dos nossos vídeos e você ativa nas notificações você recebe os nossos conteúdos aí em primeira mão pessoal também queria deixar aqui um abração a toda a galera que está assistindo aí nossos vídeos interagindo conosco é meu muito obrigado pessoal pessoal e só vocês né que nos motiva a gente continua da continuidade aqui o nosso canal coisas do interior então é isso aí pessoal tô encerrando com essas belas imagens aqui ó valeu e até o próximo vídeo se deus quiser e aí